Oi, meu bem. Boa noite. Tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês as novas novidades sobre a minha vida. Pra começo de tudo, vou entrar na autoescola. Eu sei que essa carinha de bebê aqui engana, mas eu já estou com 18 anos nas costas. Tá na hora de tirar a habilitação, né? Por mais que eu não tenha nenhum automóvel, um dia eu vou ter. Aí eu só preciso me preocupar com o automóvel em si, porque a cadeira já vai estar em mãos. Pelo menos eu espero. Agora, mas gente, foi uma complicação pra eu conseguir chegar até esse ponto da autoescola em si. Conto pra vocês. Mas, quando eu era criança, eu gosto tanto dessa frase, eu era muito atentada. Muito, muito atentada. E eu simplesmente rasguei a minha certidão de nascimento. Mas, eu não nasci na cidade que eu moro. Eu nasci em Brasília, no Distrito Federal, e eu moro em Minas Gerais. Então, não é tão fácil assim. Tenho uma certidão de nascimento. Sabe? Pedir uma certidão. E, eu não sei como, mas eu consegui fazer uma identidade mesmo com a minha certidão de nascimento rasgada. Isso no ano de 2016. Mas, eu perdi a minha identidade no dia do Enem. Simplesmente, esqueci ela no local de prova. Então, eu estava precisando fazer uma nova identidade. E pra fazer identidade, eu precisava de uma certidão de nascimento. Aí, eu cheguei lá, no lugar de fazer a identidade, com a minha certidão de nascimento, todas rasgada. Aí, a mulher falou, não dá pra ler o seu nome. E, tipo, porque ela precisa ler meu nome, eu não posso só falar. Eu sei, gente, que é burocrático e tal, só sai, por causa de um nome. Enfim, tive que mandar fazer uma certidão de nascimento nova. Paguei R$85,00 nessa nova certidão de nascimento. Consegui fazer a minha identidade. Deve chegar aí nessa próxima semana. Aí, quando a identidade chegar, eu posso entrar na outra escola. Ai, gente. É complicado, mas vai valer a pena. Quando eu estiver habilitada, vocês andariam de carro comigo? Andariam? Ó, ó. Eu tenho a cara de quem dirige bem, né? Eu sei, eu sei. Eu tenho vontade de virar Uber, sabia? Não pra ser, tipo, minha fonte de renda, mas pra ter mais experiências no trânsito. E pra eu ficar rodando a cidade, escutando um tanto de música boa, sabe? Eu quero ter um carro que dê pra conectar Spotify. Aí, eu vou botar o carro pra estralar. Vai ser, tipo, aqueles carros que só tem som, sabe? E passa, você escuta da outra esquina. Eu que fosse assim. Mas aí, só vai tocar... Ah, não dá pra ver, né? Que tá desfocado o fundo. Só vai tocar rock. Rock pop. Ai, gente. Gente, esse mês de março não é o mês que eu gosto muito. Eu não gosto de março. Desculpe aos aniversariantes, perdão, aos piscianos. Aos arianos nem tanto. Mas, eu não gosto do mês de março. Eu acho que é o mês que eu mais odeio. De todos. Ai, eu tenho os meus motivos. Mas, eu não sei se é legal expor. Porque aí, eu vou ficar boner. Gente, tem uma coisa que eu acho que eu nunca contei pra vocês. Porque eu descobri isso em janeiro. Eu namoro desde fevereiro de 2022. Não, 2023. 2023. E, eu e meu namorado, sempre, 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 é, comemorávamos o nosso aniversário de namoro no dia 22. Porque, supostamente, nós começamos a namorar de 22 de fevereiro. Mas, em janeiro, quando faltava um mês pra gente completar um ano de namoro, nós descobrimos que nós começamos a namorar, não foi no dia 22 de fevereiro. Foi no dia 21. Que diferença trágica. Mas, eu queria saber como que a gente conseguiu se enganar durante esses 11 meses, comemorando o aniversário de namoro na tua teada. Ai, gente, é, dois leigos namorando, né? No dia comum. Tá certo. Não, tá certo. Tá dando certo. E vai continuar dando certo. Mas, essa relação de datas, nossa, gente, Paulo, Paulo é meu namorado, ele é tão ruim com data. Tão ruim com data. E eu sou tão boa com data, assim, modéstia à parte. Eu, realmente, tenho uma memória boa pra data. Então, eu acho muito engraçado que nós somos totalmente contrários. Ele é adiante. Ele é adiante de academia. Eu sou sedentária. Não, sedentária é muito forte. Enfim, eu não frequento academia. Ele é de exatas. Eu sou de humanas. Ele tem memória ruim. Eu tenho a memória melhor que a dele. Mas, eu não sei se eu posso falar que é uma memória boa. O que mais? Ele é de aquário. Eu sou de virgem. Ah, o signo é. É tanto faz. Mas, é algo oposto. E eu descobri que o nosso signo não combina. Cês acreditam? Pois é. Aí, eu tô só provando que astrologia não existe. Porque a gente combina. Eu não queria falar sobre faculdade, porque é um tópico delicado. Mas, eu vou falar. Bom, eu fiz o Enem pela primeira vez no ano passado. Em 2023. Mas, assim, eu fiz pela experiência. Porque eu não estudei, gente. Não me preparei. Quem acompanha há um tempo sabe que eu fiz pré-vestibular. Mas, eu fiz pré-vestibular por um mês. E o único motivo de eu ter feito aquele pré-vestibular foi pra poder ficar perto do meu namorado. Porque ele também estava no pré-vestibular. Só que, acabou que, gente, era caro. Era tipo 400 reais por mês. E, se eu ficasse realmente o ano todo, eu ia gastar muito dinheiro pra passar as tardes com o meu namorado. Porque, essa era a minha única intenção no pré-vestibular. E, tava me cansando muito, sabe? Porque, eu gravava de madrugada, estudava de manhã. E, ainda, no caso, eu estudava escola, né? Tinha escola de manhã. E, ainda, tinha que ir pro pré-vestibular à tarde. O pré-vestibular começava uma e meia e terminava uma sete da noite. Acabou que eu preferi sair. Gente, eu sou muito... Eu sou muito gatinha, né? Comecei, paguei 400 reais de uma mensalidade só pra passar a tarde toda com o meu namorado. Sentada em uma cadeira, escutando o povo falar sobre história do Brasil e geologia. Ai, mas eu gostava, era muito bom. Mas, eu posso ser sincera. Eu acho que, se eu fosse estudar pra vestibular, eu não ia pagar pra vestibular. Porque, eu, Sabrina, acho mais fácil estudar sozinha. Estudo sozinha, não. Então, tô falando isso bem da boca pra fora. Mas, eu acho que seria mais fácil. E, gente, tem tanto conteúdo gratuito na internet. É só dar uma pesquisada que vocês acham os cursos, assim, mais incríveis, de graça. Tudo bem que é meio... Né? Não sei se eu posso falar dos métodos, mas... Tá ligado. E, em relação à faculdade. Eu pretendo fazer uma faculdade, sim. Mas, eu ainda não sei o que eu quero. Eu achava que era medicina. Mas, gente... Nossa, pra passar em medicina, ou a pessoa precisa ser um gênio. Ou tem que estudar pra caramba. E eu não sou a pessoa que mais amo estudar no mundo, então... Gente, é sério. Eu tô falando... Eu dei isso de exemplo do gênio, porque eu tenho um colega que ele simplesmente passou duas vezes em medicina. Uma na federal. Outra na universidade da minha cidade. E ele também passou na USP. Mas, na USP foi em odontologia, só que assim... Em um único vestibular, sabe? Em um único ENEM. Saindo do terceiro ano. Direto do terceiro ano. Se vocês falarem que essa pessoa realmente não é um gênio, eu... Não sei o que é. E, tipo... Pelo que eu saiba, ele não era do tipo que passava... Muito, muito, muito tempo estudando. Aí eu fico... Nossa, por que eu não nasci assim também? Mas, deixa eu contar pra vocês. É... Quem nunca fez o ENEM não vai entender nada do que eu vou falar agora. Que é sobre esses U e... ProUni. É ProUni? Eu não lembro. Acho que é. Enfim, o site que você joga as suas notas pra faculdade particular. É... Vou tentar explicar pra vocês. Quando você faz o ENEM, depois de alguns meses, sai a sua nota. Aí lá tá a sua nota de redação. Como que você foi em exatas, em humanas. Você pode pegar essa sua nota e jogar pra faculdade que você quiser. Aí tem lá as opções, né? Você nicha de acordo com o lugar que você quer fazer faculdade e tal. E eu tava jogando aqui pra minha cidade, né? Só que... E nesse site, né? Que é o site do Sisu. É Sisu. Eu acho que é Sisu. Aí, gente, eu posso estar confundindo. É que eu fiz isso em janeiro. A gente já tá em março. Já passou tempo demais. Eu não vou lembrar. Mas eu acho que tá certo. Quando... Você vai jogar a sua nota pra você tentar concorrer à vaga. Lá tem uma média. De mais ou menos quantos pontos que precisa pra você conseguir. É realmente uma média. Porque você pode entrar com menos pontos. Com mais pontos já é garantido, né? Mas, enfim. E, tipo, essas notas são chamadas de nota de corte. E, gente, estavam tão altas. Tão, tão altas. A minha nota de corte. Aqui eu tirei de acordo com a minha redação. E, enfim, uma soma ali média de todas as minhas notas. Deu 596. E, tipo, pra ensino religioso. Que não é uma faculdade muito concorrida. A nota de corte tava acima de 700. Então, eu não ia conseguir nada. Nada esse ano. Aí, eu já desisti, né? Eu tinha até desistido mesmo. Eu não ia jogar a minha nota pra nenhum lugar. Porque eu sabia que eu não ia conseguir passar. Mas aí, o meu namorado falou pra eu jogar pra qualquer coisa, assim. Que eu tenha o mínimo de interesse. Porque pode acontecer de passar, né? Existem casos de pessoas que ficaram na fila de espera pra vaga. Tipo, em 40º lugar. Muito, muito longe. Conseguiu a vaga, então. Né? Vai saber. Acabou que eu joguei a minha nota pra administração. Quando ele falou, joga por jogar. Eu realmente levei a sério. Joguei pra qualquer coisa. Nunca tinha gostado de fazer administração na minha vida. Passei. Não passei. Eu joguei. É porque você tem direito a jogar a sua nota pra dois lugares. Eu joguei os dois pra administração. Uma na UFMG. E a outra em uma universidade aqui da minha cidade. Não passei nenhuma. Tudo bem. Porque eu não sei se eu faria se eu tivesse passado. Porque como eu joguei a minha nota só por jogar. Não raciocinei de fato. Não sei se é algo que eu realmente faria. Então. Né? Tudo bem eu não ter passado. Eu não fiquei frustrada. E aí, depois de um tempo. Abre o Prauni. Que é pra você jogar a sua nota. Pra faculdades particulares. Pra você tentar conseguir uma bolsa. Ou até, sei lá, pagar a faculdade. Às vezes fica mais barato. Se você tirar uma nota boa. E nesse ProUni. Você joga a sua nota pra essas faculdades que são particulares, né? E nesse ProUni. Eu joguei minha nota pra Biomedicina. Joguei. Passei. Não passei. Ai, gente. Foi triste. E tipo. É. Eu tentei concorrer à bolsa de 100%, né? Não ia pagar nada. E eu fiquei em oitavo lugar. Não foi tão ruim. Levando em consideração que eu não estudei. Não foi tão ruim ficar em oitavo lugar. E tipo. A garota que passou, né? Pra Biomedicina. Que conseguiu a bolsa. Que era só uma bolsa. É. O nome dela era Sabrina. É Sabrina, né? Que ela tá viva. Aí, quando eu abri o site. Eu vi lá uma Sabrina em primeiro lugar. E eu. Ai. Passei. 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 Mas era outra. Eu casei o Instagram dela. Achei o Instagram dela. Eu tava me segurando pra não xingar. Pra ameaçar ela. Falar. Ó, desiste da vaga. E senão eu vou te caçar. Mas eu não fiz isso. Mas. Eu tava cogitando fazer. Biomedicina. Não era nem. Pela biomedicina em si. Era mais por conta. Da perícia criminal. Como eu tô. Nisso de. Escolher. O que eu vou fazer no futuro. É. Eu cogito qualquer coisa. E eu vou atrás. E ajo no impulso. Tá complicado, gente. Eu realmente não sei como escolher o que eu quero. Eu. Esses tempos. Esses tempos. Semana passada. Eu voltei a cogitar medicina. Porque. Eu acho que a gente começa. A realmente. Cogitar algo. Quando a situação tá complicada. Eu tô com um problema. Na minha família de câncer. Tem um parente meu. Muito. Próximo. Que está com câncer. Quando eu vi aquela situação. Eu pensei. Nossa. Se nesse exato momento. Eu fosse médica. E ajudar tanto. Aí. Eu. Cheguei até a falar. Né. Vou fazer medicina. Pra cuidar de você. Mas. Não sei. Foi meio da boca pra fora. Porque eu sei que. Medicina não é só. Ai. Vou fazer. Consegui. Fiz. Tem que ter um. Um mínimo. Mínimo não. Se fosse mínimo. Seria bom. Muito esforço. Então. Vamos ver. E. Eu não tô tão. Apressada. Assim. Pra conseguir fazer uma faculdade. Porque. Eu tenho a minha fonte de renda. Se eu não tivesse. Eu provavelmente já. Teria decidido. O que eu ia fazer. Eu não ia me dar esse luxo. De ficar. Tendo tempo. Pra pensar. Que a vida não é fácil. Mas. Como eu posso me dar esse luxo. De. Ficar. Mais um pouquinho. Gravando. Do conteúdo. Sem ter que me preocupar. Em. Fazer faculdade. Por agora. Eu me permito. Mas. Talvez vocês pensem. Ai. Por que você quer fazer faculdade. Se você. Tem sua fonte de renda. Se você grava vídeos. De esse meio aí. Gente. Porque. O futuro é incerto. Eu não sei. Até quando. Vai ter gente. Me assistindo. Se algum dia. Todo mundo vai resolver. Me odiar. Ou ser cancelada. E deletar. Em meu casamento. Eu não sei. Se isso pode acontecer. Algum dia. Mas. Caso aconteça. Eu quero ter uma formação. Pra eu não ficar desamparada. Sabe. Por isso que eu cogito. Fazer faculdade. Por isso que eu vou. Fazer uma faculdade. E também. Por uma questão. De orgulho mesmo. Porque. Na minha família. Inteirinha. Tipo. A minha família. Tem. O que eu considero. Família. Na que é da. Dos meus avós. Pra baixo. Duas. Pessoas. Tem. Faculdade. Duas. Uma. É. A minha tia. E a outra. É a minha prima. Que está. Fazendo. Faculdade. Tipo. Uma família de. Seis irmãos. Primos. Uma pessoa. Completo. Faculdade. Então. Eu quero dar esse orgulho. Pra minha família. E pra mim mesma. Porque. Eu cresci vendo. As minhas tias. Trabalhando com. Trabalhos. Não. Não vou falar que. Na verdade. Eu não vi minhas tias. Trabalhando. É tudo. Mulher troféu. Tipo. Eu não lembro. Nossa. Pior que eu. Eu realmente. Nunca vi. Essas minhas tias. Aí. Ai. Ai. Mas. Se elas tivessem. Uma formação. Elas. Teriam uma vida melhor. Sabe. É isso que eu penso. Então. Eu quero ter uma formação. Pra isso. Pra eu não ter. Esse futuro de mulher troféu. Não. Que eu não queira. Se meu. Marido. Quiser. Me fazer de mulher troféu. Eu vou ficar muito feliz. Tem mulher que não depende de homem. Problema delas. Não. O que que tem a ver isso? Enfim. Eu falo isso da boca pra fora. Não sei se eu gostaria de ser bancada. Ai. Eu acho que eu já falei muito nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de saber essas novas atualizações sobre a minha vida. Tenha uma boa noite. Um bom descanso. Fica bem. E se cuida do meu bem. Até. 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 Tchau.